que ela tem bastante seguidores, né? Mais de dois milhões de seguidores no Instagram. E ela afirmou que pode farejar amantes rivais na roupa íntima suja do marido. Ela é o bichão mesmo, hein? Você é o bichão mesmo, hein, menina? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ela também admitiu ter verificado as cobranças do cartão de crédito do marido em busca de qualquer atividade suspeita, seus registros de chamadas e até mesmo suas curtidas nas redes sociais em busca de sinais de aventura extraconjugal. Caramba! Deve ser uma tranquilidade esse relacionamento. É, deve ser bem tranquilo. Nossa, gente! Olha... Que trabalho dela, hein, ter que ficar vendo tudo isso. A declaração provocou uma reação feroz nas redes sociais e as pessoas classificando o comportamento dela de tóxico. Abusivo, né? Abusivo. É, os abusivos a gente sempre vê mais homem, né? Mas existe muita mulher abusiva em relacionamento, hein? Muita. Algumas pessoas estão achando que ela estava zoando. Será? Você acha que isso acontece mesmo? Ah, eu acho. E nunca deu uma cheiradinha pra ver? Não, não. Eu não faria isso. Ah, eu acho que... Eu nunca fiz isso. Apesar de eu ser bem ciumenta, veio na minha cabeça agora. Acho que eu vou passar a fazer, viu? Nunca tinha pensado por esse lado. Eu sou livre. Gente, que abusiva, né? Olha, eu já vi gente procurando coisa no bolso. Ah, e acha, viu? É? Ah, quem procura, acha. Talvez você esquece, sei lá, algum... É, então. Enfim. Tem essa também, né? Antigamente não tinha como anotar as coisas no celular. E meu pai, ele é marceneiro, então ele sempre estava na casa dos outros. E aí as pessoas passavam o telefone pra ele. E aí uma vez a minha mãe encontrou e era de uma mulher. E pro meu pai explicar tudo isso? E pro meu pai explicar que era cliente? Ixi, Maria. Você já deu uma dessa já, de ficar vasculhando a vida do outro pra... Mas o que você já fez? Eu acho que o comum das pessoas é ir na rede social. Na área. Na rede social. Já stalkeei bastante. Isso eu já fiz. Já também. Mas não faz bem pra cabeça, não. É, mas aí eu resolvi... Eu preferi ter paz, né? Do que ficar vendo as coisas. É, não é fácil, não. É, tô nem aí. Mas enfim. E você? Conta aqui pra mim. Conta aqui pra gente. 19-998-668-930. O que você já fez aí? Por insegurança. É. Por insegurança. A gente faz... Você sabe que a gente não se conhece. Esses dias eu tava conversando com o Luiz, meu namorado. E eu falando pra ele assim, olha... Ai, mas imagina, a pessoa vai fazer um negócio desse. A gente não se conhece. A gente não sabe o que a gente é capaz de fazer no momento extremo. Você acha que não faz. Mas chega na hora, você é tomado, né? Pra um... Pela raiva, não sei. Um ser superior. É. Ou inferior lá de baixo, né? Não sei. Não sabemos da onde vem. Da onde vem que você acaba fazendo coisas doidas. É. Se você não tiver aquele seu autocontrole ali, você descamba mesmo. Tem que se policiar, né? Mas a gente às vezes não consegue. A Camila falou que já foi de surpresa no serviço dele. Ah, Camila. Imagina. Imagina. Eu mexo no celular, mas cheirar roupa e tô fora. Ai, Camila. Mas... Nossa, ele nunca imaginou que eu ia aparecer lá. E de surpresa... Olha, surpresa. Uhul. Obrigada. Nossa. Não sei. E você? Faz o seguinte. Manda sua mensagem de voz, 19-998-668-930. E tem presente. Vamos começar comendo bem, num rodízio do Nativas Grill. Você e um acompanhante mais bebidas. Olha que bom. Bom, hein? Bom, hein? O povo tá desesperado por conta desse... Desse gotizinho. Ah, eu também quero, viu? 19-998-668-930. Manda sua mensagem de voz que tá só começando. Manda sua mensagem de voz.